Até a semana que vem o calor deve continuar em São Paulo, mas as altas temperaturas associadas à umidade devem provocar pancadas de chuva aqui na capital paulista já a partir de amanhã. Os meteorologistas não descartam a possibilidade de temporais. Vamos ver como fica o tempo amanhã em todo o Brasil no estado de São Paulo com Luciana Magalhães. A partir de amanhã a chuva volta ao sudeste do Brasil. Os ventos mudam de direção e levam mais umidade para a região que associada ao calor provocam pancadas de chuva a partir da tarde. Só não deve chover no litoral fluminense e também no litoral do Espírito Santo. O tempo também fica firme no centro-sul do Rio Grande do Sul. Nas demais áreas do país, previsão de pancadas de chuva. Chove bastante ao longo do dia nessa área escura do mapa entre o Piauí e a Bahia, com potencial para alagamentos. Amanhã, máxima de 35 graus em Cuiabá e também no Rio de Janeiro. Em São Paulo, sol brilha forte amanhã e a sensação é de calor em todas as áreas. Já no início da tarde, pode chover no oeste paulista, onde a máxima chega aos 32 graus em Marília. Nas demais áreas, pode chover forte, mas de forma isolada, no fim da tarde. Em São Carlos, máxima de 33 graus. E na faixa leste, máxima de 32 em Santos e também em Caraguatatuba. Amanhã, na capital, calor com pancadas de chuva no fim da tarde. Máxima de 31. E tanto na sexta quanto no sábado, o sol até aparece, mas o céu pode ficar nublado e chover a qualquer hora. Máxima de 29 graus nos dois dias. Eu volto daqui a pouco no Jornal da Gazeta, edição das 10. Até lá! Máxima de 30 graus nos dois dias.